E o assunto agora é a Copa TV Gazeta de Futsal. PWS Pista e Atlético Kawasaki já garantiram vaga nas semifinais. Vamos conferir os gols. Jonathan abriu o placar para o Atlético. Em seguida, a bola bate na trave duas vezes e sobra nos pés de Jonathan, conhecido como poeta das quadras. Alfredo diminuiu com esse golaço. O poeta, mais uma vez, marca o terceiro gol, dribla o goleiro e balança a rede. Michel faz o segundo do Kinari. Segundo tempo, o poeta estava inspirado. O garoto fez o quarto dele. O Kinari ainda correu atrás do resultado. Michel fez o terceiro gol da equipe do interior. Porém, Dianini garante o quinto gol do Atlético. E que gol! E Alexandro fecha a goleada. Placar final, Atlético Kawasaki classificado para as semifinais 6. Kinari eliminado, apenas 3. O segundo jogo da noite aqui no ginásio do SESI foi entre PWS Pista e Vila Real. A partida foi bastante equilibrada entre as duas equipes que brigavam por uma vaga nas semifinais da competição. Mérito aos goleiros Bruno e Sley, que fizeram cada defesa. Lindomar só conseguiu balançar a rede no finalzinho do primeiro tempo. Na etapa final, o PWS correu atrás do placar. Cal deixou tudo igual. Neto, nessa cobrança de falta ensaiada, fez o gol da virada. Agora, PWS 2, Vila Real 1. Juninho ampliou para o PWS. Diego ainda fez o segundo gol do Vila Real. Porém, Luquinha fechou a conta. Com a vitória de 4 a 2 sobre o Vila Real, o PWS Pista garantiu a classificação para as semifinais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto